Hoje nós vamos desvendar um dos grandes mistérios para quem começa a usar a caneta tinteiro, como escolher uma pena. Uma coisa muito importante que a gente precisa aceitar no universo das canetas de tinteiro é que não existe padrão ISO. Cada empresa faz o que quiser e tem a sua própria padronagem. Às vezes os materiais de uma empresa acabam servindo na outra, ou porque elas estão usando a mesma patente, ou porque aquele componente é feito por uma terceira empresa, isso é muito comum, ou porque uma empresa fornece componente para as outras. Mas tirando isso, tirando, por exemplo, empresas que usam conversor padrão internacional ou cartuchos padrão internacional, se a empresa faz a própria pena, o padrão é interno daquela empresa. Qual a espessura da pena? E aí a gente vai falar individualmente sobre o que esses números, essas letras significam para cada uma das empresas. Eu tenho alguns exemplos aqui. Quando você vai atrás de uma caneta tinteiro, nem sempre você pode escolher a espessura da caneta, mas isso é possível, que nem quando você compra uma caneta de gel ou uma caneta esferográfica, uma rola... esferográfica acho que não, mas rollerball você pode escolher a grossura da pena, da ponta, normalmente por milímetros, né? Uma caneta 03, 05, 07, etc. Canetas tinteiras também tem isso, mas raramente são usados números ou espessura, porque isso pode variar de acordo com os fatores. Geralmente as empresas elas têm uma letra. As três letras mais comuns são F, M e B. F de Fine, M de Medium e B de Broad. Então são penas finas, médias e grossas ou largas. E existem outras variações também, outras letras, mas essas são as três mais comuns. Nem toda empresa faz isso, nem toda empresa te dá essa opção. Se você vai comprar uma caneta brasileira, por exemplo, da Crown ou da Zoot, por exemplo, que usam a mesma pena, eu vou usar essa minha segunda câmera aqui para mostrar melhor. Essa aqui é uma caneta da Zoot, mas não tem nenhuma letra aqui. Não tem nada dizendo se isso aqui é grossa, se isso aqui é média. Essa Schaefer aqui, por exemplo, ela não tem escrito nada, escrito só Schaefer. Normalmente, quando você compra uma pena e não tá escrito nada, essa pena vai ser M. M e F são as grossuras mais comuns. Quando a empresa te dá essa opção, vai ter uma marca indicando qual que é a grossura dessa pena, F, M ou B. Esse padrão, apesar de ser, novamente, interno de cada empresa, você meio que pode esperar uma certa homogeneidade de acordo com a região. As penas europeias tendem a ser um pouco mais grossas do que as penas japonesas. Os japoneses preferem as suas penas finas mais finas e as suas penas extra finas mais extra finas ainda. Eu tenho aqui alguns, deixa eu pegar meu papel aqui, eu tenho aqui alguns exemplos de penas finas e extra finas, europeias e alemãs. Volta a câmera. Esta é uma pena extra fina. Antigamente, a Platinum, ela não colocava a letra ocidental, ela escrevia em caracteres chineses. Eu não sei se vai dar pra ver. Esta é uma pena, tá vendo aqueles dois caracteres ali? Quer dizer que essa pena é extra fina. Essa tinta... As outras canetas, acho que estão com... Não, acho que eu coloquei todas verdes. Eu tô usando Pelican 4001, Dunkel Grun, Dark Green, é verde escuro. Dá pra ver que a cor é linda pelos meus dedos aqui, né? Com uma cor bonita. Então, vamos lá. Então, esta é uma pena extra fina. Ela tem um pouco de variação, porque ela é um pouco... Não, não. Essa pena é mais dura. Se eu apertar com um pouco mais de força, ela sai mais grossa. Mas, obviamente, não é uma boa ideia se fazer isso. Sem força alguma, né? Esta é a... Deixa eu circular aqui que eu tô fazendo uma bagunça. Esta é uma extra fina da Platinum. Esta é uma pena fina da Platinum feita, acho que um ano antes. Deixa eu ver se consigo ver. Dá pra ver que tem um caractere só lá? Quase dá, né? Mais ou menos. Então, esta... Eu vou colocar do lado aqui, então. Esta é uma pena fina da Platinum. Não apenas dá pra ver que ela é um pouquinho mais grossa, né? Ela é um fio de cabelo mais grossa. Deixa eu fazer aqui do lado. Eu não tô mostrando, né? Tô riscando e não tô mostrando. Ó. Isso aqui é a extra fina. E isso aqui é a fina. Isso aqui é a extra fina. E isso aqui é a fina. Ó. Deixa eu chegar mais perto. Dá pra ver aqui, ó. A diferença é sutil. Né? Essa aqui é a extra fina. Essa é a fina. Esta novamente é a extra fina. Essa é a fina. É... O que acaba acontecendo mais é que esta pena acaba soltando... Ela solta um pouco mais tinta, né? A tinta sai um pouco mais escura, porque tem uma área maior aqui aqui. Pra... 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 Pra a tinta sair. E aí, vamos pegar aqui uma... Esta, por exemplo, é uma pena ocidental. É da Nemusine. Essa aqui é a... Olha lá. O EF ali. EF quer dizer extra fina. Da Nemusine. Ó. Tá vendo como a... Ah não. Eu tenho que colocar aqui, né? E... F... Vou colocar um N aqui, ó. Ó. Estas daqui... São as EF da Nemusine. Dá pra ver como elas são tão grossas quanto as F da Platinum. Né? Essas aqui são as F da Platinum. A EF da Platinum é mais fina do que a EF da Nemusine, que é ocidental. Então, se a gente pegar uma pena fina... Europeia também... Essa aqui é... Essa é a lame... Deixa eu ver... F. Então, é a pena F da lame. Consideravelmente mais grossa. Essas aqui todas... São a... Lame... Essa aqui é a F da lame, ó. Consideravelmente mais grossas. E assim vai. Nas penas grossas... Japonesas... Eu não vejo nenhuma diferença. Nas penas médias também não. Acho que a pena média da Pilot... Eu só tenho... Eu só tenho e só usei a Pilot Metropolitan. Mas as penas... A pena média da Pilot Metropolitan é igual aquela... É igual a pena média da Lame. A pena grossa da Pilot... Pena grossa da Platinum também é igual. Essa diferença a gente vê mais nas penas extra finas e finas. É importante saber isso. Você está comprando uma... Uma caneta japonesa. Então é... Sailor... Pilot... Otto... H... O-H-T-O... Acho que eu não sei quem faz as penas da Otto. A Platinum faz as próprias penas. A Pilot faz as próprias penas. A Sailor faz as próprias penas. E a Sailor também fornece penas para Nakaya e para Tassia. Essas são basicamente as marcas. Tem mais uma marca japonesa. Mas o nome é bem óbvio. É um nome japonês. E as penas ocidentais, as penas europeias, elas são mais grossas. No EF, o extra fino, e no F. O que nos leva a uma outra coisa muito legal sobre alguma padronização que aconteceu sem querer. Que são as... Nem toda empresa faz a sua própria pena. Então, algumas empresas fazem a própria pena. Eu tenho anotado aqui. Lame faz a própria pena. Montblanc faz a própria pena. Parker. Aurora. Waterman. Mas, às vezes, não é economicamente interessante para a empresa fazer a própria pena. É muito melhor elas comprar de um terceirizado. Tem três empresas na Alemanha que fazem penas. Não tem suas próprias canetas, mas fazem penas. Que é a Bock. A Iovo. Escreve J-O-W-O. Mas é alemão, né? Então, pronuncia assim. Iovo. E a Schmidt. Então, a Bock... As duas grandes são a Bock e a Iovo. Eu não sei para quem a Schmidt faz. A Bock faz para a estípula. A Bock faz para todas as italianas. Acho que não tem nenhuma empresa italiana que faz a própria pena. Não. A Aurora. A Aurora italiana faz as próprias penas. Mas a Bock faz para a estípula. Para a Visconti. Para a Delta. Para a Montegrapa. Montegrapa. Para a Carandache. E várias outras. A Iovo faz pena para a Bexley. Para a Erison, que é uma norte-americana. Para a Faber-Castell. Para a Twisby. Que ela é taiwanesa. E as penas da Jinhao, por exemplo. Que é chinesa. Também são feitas pela Iovo. Só porque são feitas pela mesma empresa. Não quer dizer que não são da mesma qualidade. A empresa, a Iovo, a Bock. Eles fazem. Eles têm inúmeros tipos e qualidades. E níveis diferentes de penas. Você pode comprar penas avulsas da Jinhao. Estampado lá. Com a carrocinha da Jinhao lá. É por... Acho que no Ebay. Você acha que você compra por 6 dólares. Um pacote com 5. Uma coisa assim. Ou 5 dólares. Um pacote com 6. A Nemozine também. Você pode comprar separadamente. Penas da Nemozine. Ainda não dei zoom nesse vídeo, né? Essa aqui é uma pena da Nemozine, por exemplo. Eu paguei 9 dólares. Por uma pena. Ambas são feitas pela Iovo. E eu te garanto que essa pena escreve melhor. Não é assim um absurdo de melhor. Comparado com uma pena da Jinhao. Mas a diferença é sensível. Não é a melhor pena que eu tenho de modo algum. Eu tenho penas muito melhores. Tem penas que chegam a custar 20 dólares. Se você acha para comprar separadamente. Aqui no Brasil. Quando a Lamy era representada oficialmente pela Vitória Inox. Não só era muito mais fácil você comprar a caneta Lamy. E era mais barato também. Porque não dependia de lojas importarem uma caixa, né? Se vinha um container de caneta, você conseguia comprar facilmente as penas da Lamy. Pois bem. O que mais que eu tenho para falar aqui? Existem outros tamanhos incomuns de grossura de pena que você pode encontrar. Já falei da EF, né? Que é mais fina do que a fina. Tem uma... A Pilot faz uma pena. A Platinum faz uma pena também. Que elas chamam de Needle Point. Ela é mais fininha ainda. Às vezes eles põem XF de Extra Fine. Ou XXF. Eu já vi EXF para dizer que ela é mais fina do que Extra Fina. Que é como escrever com uma agulha mesmo. Por isso Needle Point. E no outro extremo tem a mais grossa que B. Algumas empresas chamam de BB ou C. Não sei porque C. Talvez porque é a letra depois de B. E também a Platinum faz uma SF, que é Soft Fine. É uma pena fina. Mas geralmente ela é feita de ouro. Porque a liga com o ouro você consegue fazer uma liga que é mais flexível. Flexível não. Vai mais macia. Então a pena funciona como... Isso aqui com a minha mão é como se fosse uma pena. Você vai escrever. Ela funciona como um amortecedor. Você escreve e ela rebate um pouco no papel. Então faz com que fique mais macio. E você acaba tendo um pouco de variação de linha sem fazer força. Não é uma pena flexível para você fazer como se fosse caligrafia. Ela só é mais macia. Como na Alemanha se usa caneta tinteira na escola. E é muito comum. Então você encontra. Primeiro você encontra apenas para canhotos. Tanto a... Como é que ela chama gente? A Schneider. Que é a empresa alemã que faz canetas tinteiro. E a Compactor traz duas das canetas tinteiro da Schneider para o Brasil. Lá na Alemanha eles tem a pena para canhoto. Que é a pena LH. E a Lamy também faz uma pena LH. Eu nunca usei. Então eu não posso dizer. Me dizem que ela é polida diferente. Se o canhoto segura torto assim ao invés de espelhar o destro. O polimento faz com que ela seja melhor para subir ali ao invés de descer. Mas eu nunca usei. E tem a pena A também. Que é uma palavra em alemão para iniciante. É uma pena entre médio e fina. Só que ela é extra polida. Ela é polida em todos os lados. Polida ao contrário. Para você não ter nenhum problema na hora de escrever. Se você vira umas penas inclinadas para baixo. Uma inclinada para cima. São umas penas especializadas. Uma pena. Geralmente as penas tem um canal só. Fazendo dois dentes. Tem a pena musical. Que tem dois canais. Mas isso é. Penas raríssimas. Especializadas. Cara. Você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se concentrar. Você vai comprar a sua pena fina, média ou grossa. Ou você quer uma pena mais fina ainda. Você vai atrás de uma EF. Ou você quer uma pena mais grossa ainda. É isso que você tem que se preocupar. A grossura e a finura da pena é definida pela bolinha que está na ponta da pena. Deixa eu ver se eu ainda tenho bateria aqui nesse celular para mostrar. Eu tenho essa Twisby Eco aqui. Que é uma pena grossa. Acho que eu vou pegar duas aqui. Vamos pegar uma pena grossa e uma pena extra fina. Essa é a Nemosine. Eu não sei se vai dar para ver com esta. Acho que vai dar. Apesar de elas serem penas de tamanho diferente. Essa aqui é o número 5 da Iovo. Essa aqui é o número 6 da Iovo. Acho que dá para ver né. Apesar de não estar conseguindo focar. Dá para ver que a bolinha aqui na... Estou dando spoiler do que eu vou falar agora. A bolinha da Nemosine é muito menor do que a bolona que tem aqui na Twisby. Que é B. Que é grossa. A grande maioria. A absoluta maioria das penas de caneta tinteiro que você encontra hoje. São feitas de acinox. É muito mais barato. É muito mais prático. É muito mais fácil de manter. Aguenta muito mais pancada. Existem outros materiais. Você encontra pena de ouro. Platina. Ródio. Titânio. Ruternio. Acho que eu nunca vi. Mas tem... Tem outras... Tem outros metais assim. Mas são raríssimas. Se você fecha o olho. Enfia a mão numa caixa de caneta de tinteiro. E você puxar... Todas ali são de acinox. São muito baratas. São muito práticas. São econômicas. E como eu falei. Aguentam mais pancada. Elas aceitam mais abusos do que esses metais mais nobres. E aí depois que a caneta é feita. Eu vou colocar aqui no canto. Se eu não puder colocar aqui. Eu coloco na descrição do vídeo. Tem dois vídeos que eu achei na internet. Sobre como se fazer. Como se fazer. Como empresas fazem a caneta de tinteiro. Uma é da Aurora. É daquele antigo programa. Como se faz. E um vídeo. Feita para um canal japonês. Da Pilot. Como eles fazem. E depois que a pena é estampada. Tem uma tira que vai estampando e vai produzindo a pena. Ela é colocada numa máquina. E tem várias bolinhas. E através de... Como é que chama? Eletrosolda. Tem esse nome. Que não é uma solda que você derrete a bolinha. É usado um arco voltaico. Para soldar uma bola. Uma esfera. Na ponta de todas essas penas. E aí depois essa pena é esmerilhada. A pontinha da pena é esmerilhada. Para o tamanho. É... Que a empresa quer. Que aquele conjunto de pena seja. Fim, na média, grossa, etc. Essa esfera. Ela é feita. Geralmente com uma liga de um metal. Muito denso. E muito resistente a corrosão. Porque uma caneta de tinteiro. Diferente de canetas de caligrafia. Que são feitas de cobre. Ou latão. É... Ou mesmo. A sinox mesmo. Elas... O ferro. Elas gastam. Porque pena de caligrafia não tem essa pontinha. Com o tempo. É... Pena caligráfica. Vai gastando. E você tem que jogar ela fora. E comprar outra. Mas elas são feitas de materiais mais baratos. Justamente porque não precisa durar. A caneta tinteiro. É feita para durar gerações. O seu bisneto. Vai poder pegar a sua caneta. E escrever com ela. Ou talvez você tenha dado a sorte. De achar uma antiga caneta tinteiro. Dos anos 40. Dos anos 50. Do seu avô. É... E ela vai escrever tão bem. Quanto as canetas de hoje. Por causa. Dessa pontinha. Dessa esfera. De metal. Mas olha só. Minha câmera acabou de me dizer. Que eu estou gravando há tempo demais. Então eu vou deixar essa história. De falar sobre o ídio. E sobre a ponta da pena. Em outro vídeo. No vídeo da semana que vem. Por hora. Para não me estender mais. Do que esse vídeo. Já está ficando longo. É... Mas duas dicas. Rapidamente. Sobre a... Como escolher. O que você... Como escolher a grossura da sua pena. Na hora de escolher a sua primeira. Ou a sua próxima. Caneta tinteiro. A... Uma relação. Em relação ao papel. Ainda farei um vídeo. Detalhando mais. Sobre os tipos de papel. E como escolher o melhor papel. Para sua caneta tinteira. Papéis que não são bons. Para a caneta tinteira. Essas coisas. Mas isso fica para outro vídeo. Por agora. Basta saber o seguinte. A não ser que você adquira. Um papel. Desses países. Uma caderneta. Ou um bloco de notas. Ou um caderno. Desses países. Que. Tendem a usar mais. Caneta tinteira. Como Alemanha. Bélgica. França. Japão. As chances são. Você não vai comprar. Uma caderneta. Ou um caderno. Que. O papel. É feito. Especificamente. Para a caneta tinteira. Isso não tem nada a ver. Com a qualidade do papel. No Brasil. Nós temos. Papéis. Com excelente qualidade. A Cícero. Faz papéis. Com ótima qualidade. A Pombo Lidberg. Traz um papel italiano. Muito bom. Você tem ótimos papéis. Mas. Não quer dizer. Que aquele papel. É feito. Para a caneta tinteira. A tinta da caneta tinteira. É bem mais líquida. Então. Se você vai usar. Ou. O seu Cícero. Ou o seu caderno escolar. Da Jandaia. Ou da Tilibra. Se eu fosse você. Eu tenderia. Para as penas. Mais finas. Porque. Esses papéis. Do dia a dia. Papel de caderno. Papel sulfite. Chamequinho. Papel que você encontra. No escritório. Papel do caderno. Que você vai levar. Para a escola. Eles tendem. A ter um conteúdo mineral. Mais baixo. E vão absorver. O. A tinta. Da. Da sua caneta tinteira. Então. Para evitar. Que fique. Uma linha. Toda borradinha. Ou. Que vase. Para o outro lado. Eu iria. Para as penas. Médias. Finas. Ou até. Extra finas. Claro. Que você pode usar penas grossas. Eu adoro penas grossas. Só que. Você paga o preço. Cadê o caderno aqui? Você. Pode usar penas grossas. No seu caderno. Mas. Você. Vai. Poder escrever. De um lado. Tá vendo? Como. O que eu escrevi. Do lado de cá. Vazou. Para o lado de cá. Porque eu prefiro penas grossas. Então. Não dá para usar esse lado. Quer dizer. Eu acabo usando. Eu não estou nem aí. Mas. Às vezes. Você não vai querer usar. Não estou dizendo que vai. A sua experiência. Com a neteira. Vai ser estragada. Porque. A vida é mais fácil. Se você mora na França. Por exemplo. Porque. Tem uma marca de papel lá. Que é a Claire Fontaine. Que é. A Tilibra. A francesa. O caderno escolar. De 2 euros. É ótimo. Para a caneta de tinteiro. Mas é porque as crianças. Usam a caneta de tinteiro. Ou se você. Então. Se você tiver. Ou se você. For usar. Um papel. É. Oxford. Atoma. 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 No Brasil. Tem. A Moleco. Que faz. Cadernos. Com um papel. Com um conteúdo mineral. Melhor. E feito. Para a caneta de tinteiro. Mas. Não precisa. Eu. Faço. Todos os meus roteiros. Nesse caderno. Super velho. Que eu tenho. Da. Uma. Jandaia. E. Não. Vaza. Para o outro lado. Não tenho. Não tenho. Problema. Algum. Com. Vazamento. É. É. Um papel. Muito bom. É. Eu só preciso tomar cuidado. E usar penas médias. Ou finas. A última coisa. Que também tem a ver. Com a sua escolha. De uma pena fina. Ou uma pena mais grossa. Eu vou precisar de volta. Desse meio. Então. Se a sua letra. É menor. Mais apertadinha. Talvez. Você prefira. Penas. Finas. Ou extra finas. A sua letra. Vai aparecer melhor. Não é. Tanto que a sua letra. Vai aparecer melhor. Nelas. Uma pena mais grossa. Uma pena B. A sua letra. Vai ficar toda misturada. Quando você subir. Descer o F. Vai ficar uma bolota. Só. De tinta. E. Para o outro lado. Se a sua letra. For mais grossa. Se a sua letra. For maior. Se tiver uma letra grande. A minha letra. Um pouco mais. Para o lado da letra grande. Uma pena mais fina. Vai mostrar. Todas as pequenas. Todos os pequenos tremidos. Que a gente dá. Quando sobe. E desce. A sua letra. Vai ficar melhor. Numa pena grossa. Ou pelo menos. Numa pena média. Porque a grossura. Da linha. Vai esconder. Essas pequenas imperfeições. Dá para ver. Que a minha letra. Não é das melhores. Mas uma pena grossa. Ela fica melhor. Particularmente. Quando você escreve. Páginas e páginas. Isso aqui é um exemplo. De uma linha. Só. De três palavrinhas. Mas quando você escreve. Páginas e páginas. Eu acabo. Eu acabo. Mudando um pouco. A minha letra. Quando eu escrevo. Com penas mais finas. Eu acabo escrevendo menor. Mais juntinho. E com a pena grossa. Eu posso escrever maior. Evidentemente. Minhas penas finas. Extra finas. Eu uso para escrever em margem. De texto. Então é isso. São as. O principal. Básico. Mais importante. Na hora de você escolher. A sua primeira caneta. Ou a sua próxima caneta. No próximo episódio. Eu falo. Então. Sobre o irídio. Sobre o que é essa bolinha. Se real. O que é irídio. Realmente tem irídio. E vai ter até. Tabela periódica. Vai ser super chique. O próximo episódio. Vejo você no próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.